. 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 3,3, desça para 6,000 pés, na proa agora 2,900. É a mesma proa, não, zero. Tá, 3,663, direita na proa 2,900. 2,9, zero, 3,600. Afirma, 3,663, tá, desça para 7, proa. É, 5,6,3, 10,6,3. Está confirmando pro 6,25, o registrado está autorizado? Afirma, está autorizado, está estudando para a mínima, hoje é a 6,25. Vamos lá. Já fizemos, 6,25. Corte de transporte do modelo, bateu no motor 5, bateu no motor 90, está no motor 90 Mateu 90, vestida, ainda na Pro 90 Mateu 90, o motor 90, bateu no motor 90 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 Está estabilizando no WISC da 27 da esquerda, 6251. Terente, ainda mantém o custo de controle, o cheiro é. Obrigado. 3663, desça para a meia, meu pé. Entendeu bem, a meia, o pé de 3663. Afirmo. Puxa a meia 1905, a Porsche Covula Pro 040, 50 metros. Porsche Covula 040, outra meia 1905. Um cavalo lá em cima desse cara, é. Direita Pro 230. Direita Pro 230, 134. 345, direita Pro 750. Direita 150, 139, 139, 149. Puxa a meia 1905, desça para a meia 090, 106. Puxa a meia 090, a meia 1905. 3663, desça para a meia, o pé de 3663, desça para a meia, o pé de 3663. Não tem nada, autorizado, o pé de 3663. Estabilizado, a guarda é desfile para o pé de 3663. Tripulação 2, autorizado. Cabin Crew, Autocross. Autobraque. E Camel. T435, Desça para a meia, o pé de 3663. T435, desça para a meia, o pé de 3663. T435, Autocross. T435, Autocross. É melhor, T3363. Vai querer também, demora de impressão. T435, Autocross. 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 T335, Autocross. T3364, Autocross. T435, Autocross. T435, Autocross. Bom dia, Oxanero, 61, 05, 209. 2, 07, 61, 05. 1, Oxanero, 62, 5, 1, estou agindo a 3, 5, 2. 3, 5, 2, 4. 1, 1, 3, 2. Não, só o rei, 25. 2, 7, 5. 7, 5? É. Não, não. 2, 2, 6. Então, rei boa. Bom dia, Oxanero, 62, 5, 1, estabilizado no whisky da esquerda. 3, 2, 7. Bom dia, Oxanero, 27, esquerda. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Vai dar na minha, 2, 3, 4. E aí, no clube. Certo. Vamos lá. Fácil, então, de manejar. Ah, tá. Vamos lá... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. 100,000 100,000 Minimum Uma Uma Não Outro Uma 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 Que 200 100 50 40 30 20 10 5 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 Cruzamento Libra da direita, do outro lado 1217, o Jeremia 2 se informa ali. 303 é ali assim, ó. Eu acho. É, acho que guarda de lá pra cá. É. Tudo isolado. Podemos ver. Passando ao solo. Agora. Então, a cidade de India, Bravo, Papa, Alfa, Nique, 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 Nique. O solo é 6250, Libra. O solo é 6250, Libra. 6250, parte de C, Alfa, mantém a vantagem da hotel, aguardando a 3031. Alfa. Alfa, bem-vindo. A vantagem da hotel. A vantagem da hotel. Alfa. A hotel. Maio. O a't MELT. 1218. Yeah. Na. 218. O... aí 2881. O油 e o suportou, meu? O que, paio, vai? Eu vi. Audre. Tá lá. Repetir, invested.